O problema está na região? O problema está na região? O problema está na região? Essa então é a troca da guarda da chama crioula. Obrigado. Os colegas, Vicente Bussati e Carlos Eduardo Alves de Alves. Agentes Fiscais do Tesouro do Estado. Aqui temos o nosso patrão do CTG Querência do Quero Quero. Registrando Enio e Júlio Pereira na área e guarda da chama crioula. Não pode rir aí, cara. Fica sério aí, pô.